Olá, pessoal! Eu queria falar sobre uma curiosidade que também pode ser uma sugestão para o cântico que foi publicado hoje, o Buscai Primeiro Reino de Deus. Essa música, que eu conheço há mais de 40 anos, deve ser lá da década de 50 e 60. Eu sei que ela está agora naquele inário da Igreja Presteira Independente, que teve uma edição agora no ano de 2017, o Cantai Todos os Povos. E essa música, então, você pode cantá-la dividindo a igreja, ou a congregação, ou o seu conjunto de jovens, ou até as crianças, em duas partes. Se a igreja tiver duas colunas de bancos, você pode dividir uma coluna e outra coluna. E você coloca uma pessoa responsável por cantar com cada uma das colunas, ou cada um dos coros, ou cada uma das duas metades, em que você dividiu o seu grupo. E aí, então, você é cantando da seguinte forma. Quando um grupo canta a estrofe, o outro grupo canta o coro. E vocês verão que fica muito linda as vozes assim divididas, tá? Então, geralmente, começa um grupo cantar a estrofe. E quando ele vai cantar o coro, aí o segundo grupo começa a cantar a estrofe. E quando chega na última vez em que o segundo grupo está cantando a terceira estrofe, e já aquele primeiro grupo está terminando de cantar o coro, repete-se uma vez, todos juntos, em uníssono, o aleluia, que é o coro, né? Eu tenho certeza que se vocês fizerem a experiência, vocês vão gostar e vão achar muito lindo, tá? Por hoje é só.